Ora, o órgão deste encontro, o Ricardo, está a conferir os jogadores, a ver se na verdade há uns de cada lado para dar início, está a consultar agora os guarda-redes a ver se está tudo a posto, e então ele está-se a preparar para dar início já a este encontro já atrasado, e apitou neste momento. O Ricardo deu início a este encontro entre a equipe do CBA de Abrantes e a equipe do Ataliense. Já se joga aqui na Cidade Esportiva, no campo número 3, no Recio ao Soltejo. Vai atacar a equipe do Ataliense. Aproxima-se da grande área, falha o jogador, o defesa do CBA, mas recuperou, mas recupera a bola, a equipe do Ataliense. Mas deixa-se a ir e é lançamento a pertencer à equipe do CBA. Eu vou falar antes da equipe do Benfica em Abrantes, porque há outra equipe do Benfica de Abrantes que é só em miúdos, e este é veterano, mas pertence à casa do Benfica em Abrantes e não de Abrantes. Era só esta ratificação. Na vez de estar a dizer tudo, vou só dizer, o Benfica em Abrantes. E o Ataliense, ataca o Ataliense, e a bola vai para fora. É lançamento a pertencer ao Benfica em Abrantes. Mais uma vez, não apanha-bolas, tem que ser os jogadores a dizer. O público é imenso, como se pode ver na bancada, está repleta de ar e vento, e então o pessoal ainda não está a aderir a estes jogos de veteranos. Mas eu posso confirmar, porque vi a semana passada, bons momentos de futebol com esta idade destes jogadores com mais de 45 anos. A bola vem enroscada, mas tira a defesa do Benfica em Abrantes. E a bola chega aos pés do guarda-redes do Benfica em Abrantes. Já pôs a bola em jogo. Lembro-me que nestes dois minutos de jogo, a equipe do Ataliense está mais atrevida e sempre a atacar mais. O CBA ainda não partiu do seu meio campo. Ataca o Ataliense.